Fala galera, no vídeo de hoje vamos aprender como faz abastecimento em helicóptero. Aqui está o caminhão, ali está a aeronave, nós vamos aprender hoje a função de TASA. Pessoal, esse aqui é o nosso caminhão de abastecimento, é uma F4000 aqui, 4x4, tracionada, capacidade 1600 litros no tanque, o tanque é um tanque especial, inox, específico para esse tipo de combustível. O caminhão devidamente aqui sinalizado, líquido inflamável, aqui é a sigla de acordo com o combustível que ele está levando. O caminhão aí, além de fazer o abastecimento interno, ele está pronto aí para pegar a estrada também, para fazer o abastecimento e o apoio do solo durante as viagens. A gente abre essa porta, vai estar o liquidômetro, a mangueira de abastecimento, ela desenrola aqui, o liquidômetro está zerado, tem que verificar. Aqui dentro a gente tem suíte que liga a bomba, joga para cima e liga. A aeronave acabou de pousar, a gente vai verificar aqui quanto de combustível que ela pousou. A energização do painel aqui, vai estar inicializando o VMD, a gente vai ver aqui quanto está de combustível, a gente vai botar no padrão de 70%. Diferente do carro aí, ao invés de ser um quarto de tanque, fica ali um quarto, meio ou um, aqui a gente tem escalonada aí de um em um, cada um vezes 10, o 10 em cima fica 100%. A gente vai botar aqui no padrão de 70%. Então pessoal, está aqui o bocal de abastecimento do tanque da aeronave, aqui do lado do bocal, está indicando qual é esse tipo de combustível, no caso aqui a gente está usando o Jet A1. São 540 litros de combustível, equivalente a 427 quilos, essa é a capacidade dele. Uma outra coisa muito importante aqui pessoal, é a chave do bocal de abastecimento, a gente deixa ela aqui no bagageiro traseiro, com uma fita laranja, com uma cor que destaca bastante, porque se acontecer, se a pessoa esquecer aqui do lado de fora, a chave, então aí a gente minimiza qualquer possibilidade de fechar essa chave no tanque aqui. Isso porque já aconteceu de ser identificado antes da decolagem, nessa tampa aqui, então, uma forma que a gente arrumou de amenizar isso aí, é botar essa fita laranja que a pessoa não esquece. Antes de iniciar o abastecimento, a gente tem que vir aqui e pegar o cabo massa, essa massa aqui é importante, porque a aeronave quando ela está voando, ocorre muita eletricidade estática nela. Para equalizar essa eletricidade estática junto com o caminhão, a gente tem que fazer essa aterramenta aqui, entre a aeronave e o caminhão. Uma das funções importantes aqui no hangar, é o técnico de abastecimento e apoio de solo, o TASA. O nosso abastecedor aqui já está de luva, com óculos de proteção e a máscara, para minimizar aí, na verdade, para tentar evitar o máximo de danos que pode causar saúde aqui do operador. Agora o abastecedor, ele vai abrir a válvula de fundo, o caminhão já está ligado, ele vai fazer a ligação da bomba, do combustível, para levar a mangueira com o bocal até a aeronave para fazer o abastecimento. Estou em uma distância aqui razoável, pessoal, por conta da segurança, não posso ficar com o celular muito perto, não durante o abastecimento. Então, eu estou aqui em uma distância de segurança, tem que se afastar aí do abastecimento, posso filmar só de longe aqui. Depois que terminar o abastecimento, ele vai colocar ali em torno de 45%, que a gente já atingiu os 70%. E depois a gente vai conferir ali quanto ficou no aeronave. Abastecimento feito. O abastecedor agora vai recolher a mangueira. Tem uma alavanca ali no caminhão. A primeira ele vai desligar a bomba, desligou a bomba elétrica. Ele vai puxar aquela alavanca ali, que é um motor elétrico, faz o recolhimento da mangueira automático. Aí a mangueira vai sendo puxada aí, coloca ela na posição e acondiciona ela ali dentro. A posição vai ficar bem guardadinha. O cabo massa é retirado. Ele faz o recolhimento do cabo massa, a manivela manual dele. Fazer o recolhimento, fazer o acondicionamento da conta aqui, pra não estar solto. Fechamento da válvula de fundo. Conferido. Tá ok. O abastecedor é 240 litros. Aproximadamente aí os 40%. A gente vai ver lá na máquina agora como que tá. Se chegou aos 70%. Realmente o cálculo ele é bem preciso. A gente liga aqui o microsuite. Vamos ver o quanto ficou o abastecimento. Ficou dentro do padrão. Beleza, pessoal. 50, 60, 70%. Esperado aí. O abastecimento concluído com sucesso. Uma coisa importante pra mencionar aí também, pessoal. É o Olimpio de aeronave. Ela tá aqui com 1,233.7. E tem 0,7.8. O senhor não tem quanto a gente vai fazer o controle. Tanto dos ciclos da aeronave, pousos e decolagem e horas voadas. Tanto pra registro também do abastecimento. O abastecidor ali vai olhar. Ver quanto que tá. Ele faz o registro no livro. Pra gente ter o controle exatamente do que cada aeronave tá consumindo. Qual o tempo de voo que ela gastou certa quantidade de voos. A atividade aí completa pra vocês vendo o canal. Vale o like, vale não, galerinha? É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo aí concluído. Abastecimento concluído. Guardando o caminhão ali do abastecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. O sim, pessoal. Deixa o like aí. Dá um joinha no vídeo. Que ajuda o canal, beleza? Valeu. Um abraço.